Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós iremos tratar, né, falar sobre a escrita em questão, que é muito importante vocês saberem a escrita para não escreverem errado, certo? Vamos lá. Eu gostaria que vocês pegassem os livros de vocês na página 132, onde nós temos, né, a escrita em foco. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de vogais e semivogais. Esse assunto é muito importante e ele também foi falado bem no início, né, quando eu fiz aquela semana diagnóstica, nós trabalhamos, eu até já falei sobre esse assunto e vamos rever aqui novamente o que ficou por não ser dito, vai ser dito hoje e creio que vocês vão aprender muito na questão do encontro de vogais e semivogais, certo? Vamos lá. Para iniciarmos, vamos fazer a leitura da página 132 juntos, onde nós temos encontros de vogais e semivogais. Eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é uma vogal? Sabem o que é uma semivogal? A vogal é aquela que tem uma tonicidade mais forte dentro da sílaba e a semivogal é aquela que tem uma menos intensidade. Vamos lá. Como vimos na língua portuguesa, a base da sílaba é sempre a vogal. Nós não temos uma sílaba sem uma vogal, certo? Então, não existe a sílaba sem a vogal. Então, quando nós separamos as sílabas, aquela sílaba vai ter vogal dentro da sua construção. Assim, não existe sílaba sem vogal e só há uma vogal por sílaba, observe. Antes de começarmos aqui a ver os exemplos, vamos ver o que a língua nos oferece. Qual é a regra padrão da língua portuguesa? Eu creio que vocês irão lembrar porque já foi falado em sala. A regra da língua portuguesa é que não pode, dentro de uma sílaba, duas vogais. Tia, mas tem algumas palavras que eu vejo duas vogais. Você vê ou uma semivogal e uma vogal ou vice-versa, certo? Então, não há dentro da mesma sílaba duas vogais. Essa é a regra padrão da língua portuguesa. Vamos ver. A primeira palavra que nós temos como exemplo é a palavra pai, que é uma monossílaba porque só tem uma sílaba, certo? Vamos lá. Por que elas estão juntas? Eu acabei de falar que a regra é que nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba, certo? Aí nós temos porque o A é vogal, tem uma tonicidade mais forte, e nós temos o I, que é uma semivogal, dentro da língua portuguesa. Então, elas podem ficar juntas, por quê? Porque é uma vogal e uma semivogal. Se fosse duas vogais, não poderiam, certo? Vamos lá. A palavra pai possui apenas uma sílaba. É pronunciada em um só impulso de voz. Quando eu falo pai, eu só abro a minha boca uma única vez. É, portanto, uma palavra monossílaba. Lembram lá? Monossílaba, uma sílaba de sílaba, duas sílabas. Trissílabas, três sílabas. Polissílabas, quatro sílabas ou mais, certo? Vamos lá. E isso vocês não podem esquecer nunca, certo? Por essa razão, a A é a vogal da sílaba e o I é a semivogal. Por isso que elas estão juntas em uma única sílaba, certo? Vamos lá. A primeira regra que nós vamos ver é os ditongos. O que é ditongo? Vocês relembram aí o que é ditongo? Sabem o que é ditongo? Se não, vamos ver agora. O encontro ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. E vice-versa. Pode ser a semivogal e depois a vogal. Não importa a ordem. Na mesma sílaba, é o que chamamos de ditongo. Os ditongo, eles dividem-se em... Vamos lá. Nós temos aí alguns exemplos e nós temos a construção dele. Como ele é formado, como ele é falado. Vamos lá. O primeiro é nasal. O que é um ditongo nasal? É aquele ditongo que vai sair lá pelo nariz, certo? Ele vai funhar um pouquinho. Vamos lá. O nasal é composto da vogal nasal. São palavras que, ao pronunciarmos, você emite pela boca, mas aquele som sai também pelo nariz, certo? Então, são os ditongos nasais. Nasal. Deu pra entender, né? Põe, mamão, mamãe. Temos uma infinidade de palavras. Quando nós falamos oral. Oral é aquela que sai apenas pela boca. Composto de uma vogal oral. Mingau sai feito. Crescente. Composto de semivogal e vogal nesta ordem. Crescente. Quando nós falamos em crescente, é uma coisa que vai crescer do menor para o maior. É o que acontece em pátria. Espécie. Planicie. Então, vejamos que nós temos primeiro a semivogal, que tem a tonicidade menor. E nós temos a vogal, que tem uma tonicidade maior. É como se você fosse crescendo, certo? Então, é os ditongos crescentes. E nós também temos dentro da língua portuguesa os ditongos decrescentes. Se eu cresço e se eu decresço, eu vou vir da vogal para a semivogal. Vai ser ao contrário. Vamos lá. Seu. Composto de uma vogal e uma semivogal nesta ordem. Nós temos aí, está negrito no livro de vocês. É bom vocês acompanharem. Seu maio prometeu. Nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal. É como se eu estivesse no topo e descesse. Estivesse e descesse. Ao contrário do crescente. O crescente do pequeno para o maior. E o decrescente do maior para o menor. Certo? Então, na hora que for pronunciar, vocês vão saber identificados. Aí nós temos lá. Por se parecerem foneticamente ao I, U e E, também chamado de I, o O, são considerados semivogais em alguns casos. Como em pães e mágoa. Pães, como se o I, o E fosse o som de I, tem som de semivogal. Então, a língua portuguesa, ela é riquíssima na questão da escrita e da fala. Então, é bom que vocês observem como vocês falam. Certo? Nos ditongos nasais, em, an, a semivogal, não aparece escrita. É o que acontece, por exemplo, com palavras bem. Que o M tem som de I. Você não pronuncia o M, pronuncia o I. Nós temos eram e amaram. E esses exemplos, quando vocês forem pronunciar, vocês vão ver outros exemplos bem parecidos. Certo? Vamos lá. Tritongo. Nós vimos já o ditongo, nasal, oral, crescente e decrescente. Que são os tipos de ditongo. A gente vai ver agora os tritongos. O tritongo, ele vai ter uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Certo? Então, por que elas vão ficar na mesma sílaba? Porque semivogal, vogal e semivogal. Nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Regra padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Mas, raramente, numa mesma sílaba, pode ocorrer também o encontro de uma semivogal, uma vogal e uma outra semivogal. Chamamos esse encontro de tritongo. Nesse caso, a vogal é pronunciada com mais força. Então, você tá aqui, baixa, cresce a vogal, diminui com a semivogal. É esse efeito que se dá na língua portuguesa. É difícil encontrar, mas existe em casos de tritongo. Nós temos aqui alguns exemplos. São palavras que nós temos três, aparentemente vogais, que não são vogais. Semivogal, vogal e semivogal. Paraguai, vamos ver aí. Paraguai. No guai, na última sílaba, nós temos o AI. Nós temos o semivogal U, o A vogal e o I semivogal, certo? Mesmo em saguão, U semivogal, A vogal, O semivogal. Iguais, nós temos U semivogal, A vogal e semivogal. E vocês podem observar em outros exemplos depois, certo? E nós temos o desencontro de vogais, também chamado de IATO. Por que que é desencontro? Como eu falei no começo da aula, é o desencontro porque eles não podem encontrar-se na mesma sílaba. Porque a regra padrão, eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba. Então, nós fazemos o desencontro e separamos, certo? Fácil, né? Vamos lá. Com base da sílaba, como a base da sílaba é a vogal, Na língua portuguesa, duas vogais nunca se encontram numa mesma sílaba. Observe. Nós temos a palavra SA-U-DEI. Por que você falou assim, professor, o nome de saúde? Para vocês notarem quantas vezes eu abro e fecho minha boca. SA-U-DEI. Então, são três sílabas. Por que que ela é IATO? Porque nós temos duas vogais e duas vogais não podem estar na mesma sílaba. Então, nós fazemos o desencontro, separando-as. Vamos lá. Ao pronunciar, aí dentro da... Tá mostrando qual é a vogal e vogal. SA-U-DE, A é vogal e U também é vogal. Dentro dessa palavra. Em algumas, o U vai ser como sempre vogal. Então, prestem atenção. Ao pronunciar a palavra SA-U-DEI, observe que produzimos três movimentos. As sílabas. SA-U-DEI. Essa separação indicada na fala mostra que essas vogais, quando se separam, ficam em sílabas diferentes. Essa separação de duas vogais em sílabas diferentes é o que chamamos de IATO. Então, é bom que vocês façam, abram a boca, fechem, façam a separação das sílabas para que vocês percebam se elas podem ou não ficar juntas na mesma sílaba. Se não, vocês fazem o desencontro, como acontece em saúde, e separam. Certo? O IATO não pode duas vogais na mesma sílaba. Então, nós separamos. Vamos lá. TO-A-LHA. O O e o A são vogais, por isso nós separamos. Percebam a minha boca. TO-A-LHA. Três sílabas. BA-U. Pelo que nós observamos, a gente imagina que BA-U é apenas uma palavra, mas não. É uma sílaba, mas não é. BA-U. Certo? O A e o U também são duas vogais, por isso que eles estão separados. SA-I-DA. PRE-EN-CHEI. Certo? E nós temos uma infinidade de palavras que mostram esse desencontro de sílabas. Nós temos aqui, dentro do livro, que a gramática prescritiva, a escrita, nem sempre é como a fala. Certo? Então, há diferenças de quando se escreve e quando se fala. No caso, quando nós estudamos os fonemas, a gente tem uma escrita e a representação do som é diferente. Às vezes, uma palavra tem um número de letras maior ou menor do que o número de fonemas. Ou vice-versa. Certo? Então, a língua portuguesa é riquíssima nessa parte. E é bom que a gente entenda para que não escreva, não fale de forma errônea. Certo? Vamos lá. Ele diz aqui também que a fala é o lugar mais latente da variação. Então, a língua portuguesa, nós temos a língua padrão, a língua escrita dentro da gramática. E nós temos as variações linguísticas, dependendo da região, do grau de estudo. Então, tudo isso vai contar na hora de pronunciar. Aí, nós temos aqui, que eu acho bem interessante, que eu vou falar para vocês, né? Quando ele fala... Procurar aqui. Achei. Quando nós falamos... No caso, aqui é sobre os ditongos. Quando nós falamos os ditongos, decrescentes. Os decrescentes, nós temos caindo. Nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal. Vamos lá. Então, na forma de falar, não é geralmente a forma que se escreve. Vamos lá. Temos assim. As pronúncias como baixada. O nome que eu estou falando é baixada. Por exemplo, baixada santista. Então, geralmente os falantes da língua falam baixada. Não falam i. Pela questão mesmo de crescimento, né? Peixe. Muitas pessoas falam peixe. Caixa, que vem de caixa. Paixão, paixão. Outro, chama-se outro. Não pronuncia o u. Isso acontece por quê? Porque é o ditongo decrescente. Isso pode acontecer dentro da língua falada. Quando nós falamos já, quando é crescente, não acontece a mesma coisa. Por quê? Porque quando se fala no peixe, posso falar peixe, peixe. Mas não em feito. O feito, nós temos primeiro a vogal e depois a semivogal crescente. Não dá para ficar sem pronunciar. Se eu falasse feito, eu falo feto, feito. Então, não teria uma lógica. Mesma coisa com jeito. Jeto. Então, não daria. Então, percebam que apenas dentro dos ditongos, crescente e decrescente, que acontecem essa variação dentro da língua. Então, os decrescentes, às vezes, as pessoas falam sem pronunciar, semivogal. E os crescentes, nós não podemos fazer essa troca, né? Essa inversão. Por quê? Porque pronunciaríamos uma outra palavra, certo? E a nossa aula termina aqui. Espero que tenham aprendido. Nós já falamos na sala, mas aqui nós reafirmamos, né? Que nós havíamos falado sobre a questão das ditongo, tritongo e hiato. Quando eu falei que nós não podemos ter duas vogais na mesma sílaba. Só temos quando é ditongo, quando nós temos vogal e semivogal. E tritongo, quando nós temos semivogal, vogal e semivogal. Então, o desencontro acontece quando nós temos duas vogais, que é no caso do hiato. Espero que isso fique claro, né? Pra vocês. Que vocês tenham aprendido. Vamos lá. Então, pra reafirmar a questão da escrita de vocês. A questão de saber diferenciar um ditongo de um tritongo e um hiato. Eu vou deixar aqui a atividade pra vocês. A atividade começa na página 133. A escrita em questão. E ela vai até a página 135. Mas é só a questão mesmo de tentar captar o que vocês aprenderam dentro da aula. Então, 133 a 135. Então, são questões mesmas fáceis de múltipla escolha. E espero que vocês consigam responder todas. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, perguntem. Tchau, tchau. Bons estudos. Beijos.